Olá gente, um abração para todo mundo que é do nosso canal, todo mundo que está com a gente, obrigado por você estar aí com a gente. Se você está chegando agora e é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer para você o seguinte, não fique pulando as figuras, porque você vai pensar assim, ah, eu olho a figura e já sei como fazer, beleza, não adianta, eu vou falar as coisas durante o vídeo. Eu quero dizer também o seguinte, às vezes entra pessoas no canal aí dizendo, ah, porque o que você está falando não funciona, eu sei fazer, não sei o que e tal, sobre diversos assuntos, eu quero dizer o seguinte, eu não preciso provar nada para ninguém, eu sei pouco, o pouco que eu sei eu estou ensinando, eu já fiz o curso, todos os cursos possíveis que tinham de eletricidade e eletrônica eu fiz, eu trabalhei com o negócio, então eu sei um pouquinho do que eu estou falando. E se o pouquinho que eu souber servir, ótimo, beleza, se você já sabe, está beleza também, está tranquilo, de repente você fala, ah, eu também sei, eu sei porque aprendi no teu canal, ótimo também, melhor ainda, mas eu não vou passar para você alguma coisa que eu não sei, ou que não dá certo. Se eu falar é porque funciona. E se você me perguntar, ah, mas funciona daquele jeito, se eu não sei, ou eu não fiz, ou não testei, eu vou falar, olha, eu não sei se dá certo isso. É, talvez dê, mas eu não sei, tem que testar. Então, eu nunca vou jogar você na fogueira, está certo? Então, por exemplo, também eu quero dizer o seguinte, por exemplo, esse tipo de ligação, alguém perguntou, ah, eu vi como que liga dois Twitter, mas eu não vi como que liga dois Drive, na verdade é a mesma coisa, mas a pessoa quando está começando, a pessoa é cheia de dúvida, as dúvidas mais básicas, a pessoa não sabe, e a pessoa que sabe bastante, ela não entende isso, ela não entende que a pessoa está começando agora, ela se esquece que um dia ela estava começando, ela também não sabia. Então, o que eu vou dizer para você, por exemplo, você pode estar ligando assim, só que não use dois Drive. Por que não use dois Drive? Porque o som do Drive é muito alto, e ele vai encobrir o alto-falante, o grave no caso, e vai encobrir o agudo, o Twitter. Então, não é legal você usar, principalmente desse jeito aqui, dá para você ligar desse jeito, mas desse jeito vai dobrar o som do médio, e vai ser muito médio, o som vai ficar ruim, vai ficar uma porcaria a qualidade do som, tá? Então, você não deve ligar desse jeito, mas é possível você ligar desse jeito, funciona, não vai causar dano nenhum, tá? Como que está essa ligação? Essa ligação aqui está assim, ó, é todo mundo independente, todo mundo aqui, ó, o negativo de todos os alto-falantes, lembra que o Twitter e os Drive é alto-falante também, tá? Então, todos os alto-falantes, o negativo está ligado no negativo do amplificador. Então, você pode sair com o fio até lá o amplificador, no borne da caixa, ou você pode ir soldando um fio no outro fio, isolando, e soldar um fio só no borne, não importa. O positivo do amplificador está ligando direto aqui também. Também cuidado com o sub, por que se você colocar um sub até 150 Hz, por exemplo, vai ficar faltando frequência. Então, também já não é muito legal. E talvez você vai ter que colocar uma bobina aqui, por que vai passar médio para o sub, e o médio pode queimar o sub. Ou o sub pode esquentar a saída do amplificador por voltar médio para ele. Então, tem tudo isso aí que você tem que tomar cuidado. Mas se você colocar um woofer aqui, que responda lá de 400, de 40 Hz até 2000, por exemplo, 3000, ou de 30 a 3000, por exemplo, está beleza, porque daí vai cobrir todo mundo. Aqui, você pode colocar um capacitor de 20 micro, mas só que o problema é o seguinte, não vai servir para todos. Vai depender da impedância do drive, vai depender da potência do amplificador, depende um monte de coisa. Então, o que acontece? Eu vou deixar um link dos vídeos embaixo, e aí você vê os outros vídeos do canal, e você vai saber mais sobre esse assunto. Eu fiz isso aqui só com o intuito de mostrar que é possível ligar duas cornetas, e o jeito que você pode ligar. O jeito de ligar a corneta também serve para o Twitter. É a mesma coisa. São coisas parecidas. Então, o que acontece? Você pode ligar independente assim. O negativo do drive vai para o negativo do amplificador. O positivo do drive aqui, o mais, vai para o menos do capacitor. E o mais do capacitor vai para o mais do amplificador. Pode olhar que aqui embaixo do capacitor tem um sinalzinho de menos. Nessa parte branca, nessa faixa branca, tem um sinalzinho de menos. O capacitor vem com um sinal de menos. Então, o menos seria ligado no menos do amplificador. Mas aí o menos tem o alto-falante no meio aqui, o mais do alto-falante, e o menos do alto-falante vai para o amplificador. Ele é ligado, vamos dizer assim, em série com o alto-falante. Existe capacitor que ele é despolarizado, ele não tem mais e menos. Daí você não precisa se preocupar com isso. Você coloca no mais aqui qualquer pino, qualquer lado dele, e o outro lado vai para o drive e pronto. Daí é mais tranquilo. Está certo? Você pode estar fazendo também esse sistema. Lembrando que esse sistema aqui, por exemplo, Se você queimar um capacitor, por exemplo, é provável que vai queimar o outro também, porque é a mesma frequência. E é provável que vai queimar os dois drives, no caso. Ou se ele for fraco, para o amplificador também. Você pode estar ligando em série aqui. Um capacitor, o mais do drive, o menos do drive vai para o mais do outro drive, e o menos do outro drive vai para o menos do amplificador. Esse sistema aqui, você pode colocar quando está queimando o teu drive. Daí você coloca em série, ou o Twitter também. Aí você coloca em série, o que acontece? Ele não vai queimar, porque deve ser duas bobinas em série. E, só que, óbvio, que se queimar o capacitor, o capacitor explodir porque não aguentou a tensão, vai queimar um. Nunca queima os dois, né? Queima um. O que acontece com esse capacitor? Isso é o fly, quantos volts? Aí depende dos volts do amplificador. Nos nossos vídeos tem como calcular os volts do amplificador lá, sabendo a potência do amplificador, tá bom? Mas eu acho que 200 volts aí resolve a maioria das coisas, tá? Você também pode estar ligando aquele mesmo sistema primeiro, só que sem inverter aqui, ó. Em vez de você ligar o mais do drive no mais, você ligar no menos. Eu nunca fiz esse tipo de ligação para mim, tá? Eu sempre fiz a ligação que estava nos livros, sempre deu certo, mas o pessoal resolveu inverter isso. Eu não sei por quê. Eu imagino que seja pela seguinte coisa. Porque se um cone está batendo para um lado e o outro, batendo para o outro, eles falam que é inversão de fase. Na verdade, não é. Esse não é o termo técnico certo, tá? Os engenheiros podem falar, mas está errado. Primeiro, não é inversão de fase, porque não sai duas fases de um amplificador. Sai um negativo e um positivo. É corrente alternada, mas na corrente alternada não existe negativo. E na corrente alternada não existe positivo. Existe fase R e fase S, tá? Então, isso aqui é uma corrente alternada de som, é outra história, tá? Tem positivo e tem negativo. Então, o que acontece? É um... Não é inversão de fase. Na verdade, é uma inversão aqui do positivo e do negativo. Seria o mais certo de falar. Ele está colocando o positivo para o negativo, o positivo do drive liga no negativo do amplificador e o negativo do drive vai no negativo do capacitor, tá? Para inverter, para quê? Para que, como ele vai responder de, vamos dizer, até 20 mil, só que ele não vai enxergar 20 mil, mas o Twitter vai começar em 4, de 4 até 20 mil ele embolaria a frequência. Mais ou menos isso que eles estão pensando. Daí ele coloca o cone para bater o contrário para não bater ao mesmo tempo junto, tá? Mas se isso aí resolvesse o problema, resolver o... Aqui também tem esse problema, porque aqui vai embora também, vai até 9 mil, dependendo do alto-falante. E aí embolaria também com o Twitter, que começa em 4. Então, não tem, cara. Não sei. Mas você pode fazer. De repente, se o teu som ficar... Ficou meio ruim, se você sente que está meio ruim, você pode inverter ali para ver se vai melhorar o som, tá certo? É possível de você fazer isso. No sistema de série também, vai ser a mesma coisa. Você vai colocar a série normal, só que você vai inverter para baixo. Em vez de você colocar o positivo para o positivo, você vai colocar o positivo aqui no negativo do amplificador e o negativo do último lá no negativo do capacitor, tá certo? Também é possível você fazer isso aí, tá bom? E você pode estar ligando em paralelo aqui, que também é a mesma coisa. O som vai dobrar também, mas o que acontece? Também se estiver queimando o drive, ele também vai evitar de queimar, porque vai ficar duas bobinas em paralelo, vai dividir a tensão, mas se queimar o capacitor, queima os dois juntos também, porque os dois estão em paralelo, a mesma tensão vai para os dois juntos, tá certo? Então é isso daí, eu acho que para quem não entende nada, eu acho que está ajudando bastante, eu imagino, e para quem sabia, talvez não sabia alguma coisa que eu falei, não sei. Então, eu já discuti com o pessoal aqui do canal sobre as caixas de som de mini-system, que vem invertido, só que quando for o médio e o tweeter, tudo bem, mas daí tinha uma caixa da Sony, que na verdade nem era média, era dois tweeter, ele inverteu os dois tweeter, talvez por isso também, para um tweeter, que era diferente do outro, não bater na mesma frequência, não sei, só essa explicação que eu acho, para fazer isso, para não bater, no mesmo tempo, a mesma frequência, na verdade, como se você estivesse batendo, duas guitarras iguais, e não quisesse que elas batessem, junto, ou dois violões iguais, um estivesse tocando, uma batida para baixo, e outro para cima, para não bater junto, para não somar as batidas, não ficar, de repente, uma frequência se destacando demais, pode ser isso, então você pode inverter, para fazer esse teste, está certo, para ver se vai funcionar, eu sempre disse para vocês, que não tem problema, mesmo que você pega, por exemplo, um alto-falante aqui, e liga o positivo dele no negativo, e o negativo no positivo, ele vai funcionar, ele não vai queimar, só que o certo, é você colocar o positivo, no positivo e negativo, no negativo, principalmente, quando você está trabalhando, com vários alto-falantes, várias caixas de som, para que o som, não fique batendo um, ao contrário do outro, está certo, então, é isso aí, para não dar um tipo, meio que uma ressonância, não sei, ao certo, muito bem como falar isso, mas é mais ou menos, isso daí, então, um abração para todo mundo, eu vou deixar o link, dos outros vídeos, para você ver, os outros vídeos, que fala de capacitor, de como calcular, qual capacitor que põe, para qual frequência que você quer, e daí você vai entender melhor, um abração para você, e até o próximo vídeo.